Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia galera Seguinte pessoal, estou aqui na... como vocês devem ter visto aqui, eu estou em um site O site é www.innovessuaobra.com.br Qual é o motivo de eu estar nesse site aqui? Bom, eu quero falar disso aqui, esses niveladores de piso O que eu quero falar para vocês, pessoal Ele está em um preço excelente Essa empresa me procurou para falar do produto dela, para me analisar o produto Eu gostei do preço, gostei de ter conhecido os fornecedores, a educação, o projeto que eles têm Para que isso seja distribuído de um preço com menor custo Porque aqui no Rio de Janeiro o nivelador não é barato E nós conseguimos, junto à empresa, um preço melhor Um preço mais acessível Então, eu quero apresentar duas coisas para vocês, pessoal O pessoal aí que segue, me acompanha O nivelador de piso da Mondeplice, tá? Que são esses niveladores aqui E quero também apresentar para vocês o Grampo Malfix São dois produtos que estão chegando para mim, tá? Vocês vão ver eu fazendo vídeo Aqui, ó Isso aqui é para travar os estribos, tá bom? Esse aqui é um alicate que a gente usa Aqui na... Aqui nos niveladores Vou simular para vocês uma compra Para que vocês vejam, ó Aqui eu tenho pacote com 50, 100 e 250 peças, tá? Pacote com 50 peças Está saindo a 6,97 Vou simular aqui, ó Nós temos aqui, ó Um milímetro, um milímetro e meio Dois milímetros Três, quatro, até cinco milímetros, tá? É... Vou simular aqui comprando Vou estar com a junta aí de um milímetro e meio Porcelanato aí de 60 por 60 Vou escolher aqui um pacote com 100, tá vendo? Vai sair a 13,87 Ou seja Um excelente preço Treze reais e oitenta e sete centavos É... Se você comprar quantidades maiores É claro Que uma compra maior Sempre quando você compra É... Grandes quantidades o preço é melhor, né? Eu... A próxima compra que eu fizer agora Vai ser uma compra grande Porque... Eu tô pra colocar aí uma quantidade enorme de porcelanato em breve Então eu vou precisar de... Eu vou precisar de... Eu vou precisar de uma quantidade grande É... Então meus amigos Então pessoal Eu tô querendo mostrar isso aqui pra vocês Pra que vocês Pra que vocês possam ter acesso, tá? Porque... Eu tomei uma decisão agora Piso Eu não coloco mais sem... É... Essa... Dessa ferramenta... É... Mas o meu problema era o preço dela Que era meio salgado Mas... Graças a Deus O preço vem aí... É... É... Caindo... Ele vai ficando acessível pra todo mundo, né? Deixa eu ver se eu vejo o pacote aqui São as cunhas que vocês já conhecem Eu vou fazer um... Um... Vou ver se eu faço pra vocês um vídeo É... Aplicando... Ensinando aí o... O... Ensinando aí os macetes, tá? Tem alguns segredozinhos E muita gente, pessoal Por incrível que pareça Muita gente não conhece... É... O nivelador, tá? Tem muita gente mesmo Que não conhece esses niveladores E a gente quer... Quer fazer o que? Quer fazer com que isso... Tenha uma expansão maior Que isso chegue mais longe, tá? Então esse é o meu... Esse é o meu intuito com esse vídeo Vou fazer mais alguns vídeos, tá? É... Aqui, ó... Tá o saco É assim que ele vem Eu vou fazer mais um vídeo pra vocês Pra que vocês... Mais um não Vou fazer mais alguns Pra que vocês conheçam, tá? Pra que vocês possam ir tomando conhecimento É... Aqueles que não conhecem, né? Porque muita gente conhece É... Mas tem muita gente Eu converso com muita gente Que nunca ouviu falar dos niveladores Então... Ele basicamente é isso aí, ó... É... Ele mantém o piso retinho Tá sem dente Então... Qualquer pessoa pode comprar Você vai colocar o seu piso Você pode vir aqui no site Comprar... É... Você mesmo pra o seu... É... Pra o seu azulejista Um instalador de porcelanato Ou você... Por exemplo Eu faço assim Eu já dou o preço com o cliente Já... E... Já dou o preço dos niveladores E já faço a compra direto Pra que o serviço do cliente fique melhor, né? Ninguém vai querer colocar um porcelanato aí E... Deixar... Querer que ele fique com dente Que ele fique ruim, né galera? Então... Como o preço baixou Eu queria que vocês conhecessem É... Esse site aqui E... Tá chegando pra mim, tá? É... Em breve eu vou... Em breve eu vou... Vou fazer o vídeo postando Já... 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 Tá... Vindo aí... Daqui a pouco tá chegando... Daqui a pouquinho tá chegando aí na minha casa aí, tá bom? Então... É... Essa é a apresentação que eu queria fazer para vocês Do niveladores de piso da Modplash Tá bom galera? E vamos que vamos Porque... A gente tem muito trabalho pra fazer